Fala, fiotes! Eu sou o Kalil e bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal GamerLiuGames. No vídeo de hoje nós voltamos com Ghost of Tsushima e testando pela primeira vez o modo online do jogo, o modo lendas. Desde que o jogo foi lançado, desde que esse modo, na verdade, foi lançado, eu não testei ainda e estou muito curioso para entender, conhecer. Parece que lançaram um PVP também, vou convidar alguns amigos para a gente jogar, enfim. Vamos testar e tirar as próprias conclusões na pancadaria. Já deixa o seu like aí que muito auxilia o trabalho que a gente faz. Se ainda não for um inscrito do canal, seja muito bem-vindo também. Conheça o nosso conteúdo e gostando, se inscreva. Bora lá, vamos conhecer. Então nós temos aqui a versão padrão, que é diálogos em português, diálogos em português com legenda, inglês com legenda e aquele cinema Kurosawa. Eu vou colocar no legendado, beleza? Para que todos vocês possam ouvir e também ler quem precisar, tá bom? Vamos lá. Antes, escrevi a história de Tsushima. Agora, escrevo sobre sua sobrevivência. Algo cruel, algo terrível, ameaça o povo de nossa ilha. Os fantasmas dos samurais derrotados voltaram, invocados de outro mundo para nos salvar. Caraca, mano. Brabo, hein? Brabo, brabo, brabo. Quando os mongóis chegaram à costa, liberaram uma terrível multidão de Onis. Esses demônios eram uma ameaça às nossas almas. E os fantasmas de Tsushima vieram para enfrentá-los. Uns dizem que só existe um fantasma, mas na verdade existem vários. Primeiro, vou lhe falar sobre os samurais. Eles lutavam pela honra, pela família e seus lares. Mano, esses desenhos são lindos, né? Muito bom, cara. Esses contos são muito bem contados. A maneira com que eles são contados é incrível. Então tá. Acho que a gente vai aprender um pouco de cada classe, é isso? Começando com os samurais. Os samurais não temem nada. E aceitam desafios com bravura. Tá. Ah, é pra... Ah, é... Tá, entendi. Mas a defesa é o melhor ataque. Tutorial. Alguns ataques não podem ser bloqueados. Logo, os guerreiros aprendem a desviar desses golpes. Tá. Ô, fi, aqui é muito tempo de gosto, fi. Se que vai, nós sabe. Os fantasmas têm muitas ferramentas. Uma kunai detém um oponente. Tá, aqui. A lança pode ser derrotada com algum treino. Tá. Os fantasmas batem nos tambores para pedir ajuda aos camis. Tá, como é que eu bato? Ah, assim. Samurais são capazes de canalizar o poder dos camis pela katana. Drelhando a vida do inimigo. Ah, eu não posso trocar minha base, mano. É, o esquema muda, galera. Do jogo base, o esquema muda. O samurai mais habilidoso domina a maior expressão de força explosiva. Tá. Ô, louco! Fantasmas não são indolentes nas vitórias, mas intencionais na expressão de suas conquistas. Tá. Ah, para fazer... Eu escolho aqui o gesto, é isso? Não, não foi isso, não. Calma. Ah, não entendi, mano. Segure. Ah, aqui eu escolho. Tá, entendi, entendi, entendi. Samurais lutam por honra, legados e seus nobres senhores. Os livros de história estão cheios dos atos heróicos desses guerreiros corajosos. Caçadores são hunos com o arco. Eles matam o Nis a longas distâncias com uma única flecha bem calculada. Tá, agora é outra classe. Caçador, ok. Dizem que fantasmas têm habilidades muito além das nossas. Eles podem focar seus sentidos e detectar a presença do inimigo de longe. Quando controlam a área mais alta, os caçadores fazem chover a morte sobre os inimigos. Fantasmas obtêm recursos bariosos dos mortos. Dizem que fantasmas podem escalar em costas com uma velocidade sobrenatural. Nesses templos de guerra, histórias de fantasmas inspiram aldeões, guerreiros e lordes por toda Tsushima. Uns começaram a deixar presentes em tributo a eles. Boa. Um caçador realiza ataques diversos com suas flechas. Algumas flechas perfuram armaduras grossas, enquanto outras contêm o espírito do caminho do fogo. Tá. Ah, beleza. Ah, ali embaixo, ok. Um caçador realiza. Ué. Não, peraí. Caraca, que louco. Que louco. Quando caçadores atacam a distância, assassinos se esgueiram para matar, sem fazer barulho. Tá. Assassinos são as sombras na noite. Boa. Eles abandonaram o código dos samurais pela arte da furtividade e da ilusão. Esse é com nós. Assassino. Ah, moleque. É nóis. Vambora. Assassinos andam invisíveis pela grama alta, escondidos dos inimigos até o ataque. Um bom assassino pode matar como um sussurro na noite. Mano, que delícia, velho. Os caras costumam usar telhados para evitar o olhar atento dos guardas. Eles voam em silêncio, de telhado em telhado, como se carregados pela brisa. Deslizam por cordas e cordames com uma graça espontânea. Tudo para obter a execução perfeita e trazer a morte. Assassinos podem desaparecer, tornando-se espíritos invisíveis, capazes de realizar os melhores ataques surpresos. Vou rolar em casa. Muito bom. Uma das maiores habilidades do assassino é se tornar uma força letal incontrolável, movendo-se como um raio entre os oponentes. Tá. Então, toma. Que delícia, mano. Nossa, que delícia. Que delícia. Pera aí que eu vou tirar uma foto disso aqui, velho. Tá bonit demais. Tá bonit demais, cara. Pera aí, pera aí. Rapidão, pessoal. Vocês estão ligados que eu não me aguento. Cara, tá lindaço, mano. Acho que é isso. É, eu acho que é isso. Vai ser minha tumbinê isso aqui. Eu acho. Vamos lá. Ah, é o Healer. Todos os fantasmas trabalham juntos para desenvolver o plano ideal de ataque. Tá. Mano, olha a cara do maluco, velho. Meu Deus, que insano. Vou ter que usar. Desculpa. Caraca. Olha isso. Mano, brabo ou não? Cara, que louco, velho. Rapidão, rapidão. Aí. E aí. Incrível. Lindo, 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 lindo. Tá, e aí? Deslize. Segure e deslize para cima. Me siga. Por aqui. Ah, os comandos. Opa, morreu. Os fantasmas caem em batalha. Seus aliados nunca o deixam para trás. Os fantasmas marcam locais importantes para os aliados acharem. Aqui. IR3. Peguem o que fizeram. Os fantasmas podem invocar espíritos de camis para ajudá-los em batalha. Todos somos fortes. Cadê os caminhos? Ah, lá, os cachorros, velho. Que doido. Ah lá, mano, os cachorros. Vaza. Receba. Ah, lá dá para afagar o diabinho. Os rolinhos podem não ter mestres, mas eles não lutam sozinhos. Em tempos de necessidade, os rolinhos curam odiados feridos. Salame no ilas, velho. Ó. Receba. Muito bom, velho. Ah, é assim. Então receba. Olha lá, mano. Chamando os cachorrinhos é muito louco. Ah, garanti. Demoninho bonito. Os fantasmas lutam lado a lado contra o mal que ameaça o nosso lar. Despertados por hordas mongóis que devastam nossas praias, os Onis massacram vilas inteiras. Demônios descem das montanhas e espíritos atormentados se erguem dos túmulos antigos. Tchujima precisa desses heróis agora mais do que nunca. Ouça bem as histórias deles e me ajude a descobrir o que não foi escrito. Me ajude a revelar as lendas de Tchujima. Que introdução, hein. Que introdução, cara. Animal. Aí, ó. Agora nós podemos escolher uma classe. Galera, eu vou ficar com o assassino, mano. Eu gostei do Ronin também. Mas o assassino foi... Meu, me chamou. Então, ó. Assassino. Mestres da furtividade, envenenamentos e táticas obscuras. Assassinos representam o aspecto mais sombrio do fantasma. Aí mostra, né, a habilidade que a gente tem. Suprema e tal. O que as habilidades que nós temos especiais é a audição focada, travessa escalar, furtividade, armas de longo alcance. É esse cara mesmo. Animal. Os fantasmas têm vários feitos. Contarei um a você. Cara, que louco, mano. Olha só. Animal, né? Animal pra caramba. Vamos lá, ver o nosso personagem e equipamento. Ah, a gente vai poder ir trocando depois, ó. Conforme vai pegando as coisas, a gente vai poder trocar. Tá. É... O que é isso aqui? Ah, tá. Isso aqui é do outro personagem. Aparência, dá pra mudar? Ah, olha só. Dá pra pegar as máscaras que vieram exclusivas aí na... Como é que fala, mano? Na DLC, tá ligado? Essa aqui é animal pra caramba, velho. Corpo. Uh! Que legal, mano. É a armadura Sarugami na cor escura. Sarugami na cor escura. Fantasma branco. Olha, mano do céu. E tem várias caras. Olha só. A Sarugami vermelha. Olha essa daqui. Insanas, né? Eita! De empeladão. Com certeza, gente... Nossa, cara! Que louco! Conclua desafios diários. A gente tem que fazer 10... 25 desafios diários. Gostei, mano. Nossa, cara! Tem muita... Olha, velho! Da hora, hein? Da hora mesmo, cara. Da hora mesmo. Essa Sarugami me chamou atenção, hein, velho. Não é bonita, galera? Caraca, mano. É muito bonita. Vou pegar a Sarugami. Quero nem saber. Kit de espadas. Deixa eu ver... A que eu queria, eu acho que não tem, mano. Olha essa do bambu! Mas, beleza. Vamos assim. Puta, pior que essa é foda, mano. Isso aqui, vai. Samurai branco. Samurai branco não. Fantasma. Branco. Gestos. Haha. Com certeza a gente vai desbloqueando, né, meu? Visual da espada. Dá pra mudar isso? Ah, quando saca a espada. Ha! Ó! Ô, louco! Brabo. Haha, um sabre de luz. Não. Ué, essa é da hora, hein? Nossa, essa é da hora. Muito bom, muito bom, muito bom. Tá, vamos lá, mano. Jogar agora. Conto qualquer história pra você. Ah, olha só, mano. A gente tem histó... Ah, que legal, mano. A gente vai ter que fazer todos os histórios. É isso? Tá. Tem sobrevivência. Rivals. Ó, esse aqui eu acho que é o novo, pessoal. Esse Rivals, rivais aqui, né? Eu acho que é o novo que saiu agora. Que pode jogar com os amigos e tal. Eu não sei direito. Mas eu vou estar chamando os manos pra gente poder jogar junto, cara. Que legal. E aonde que chama? Onde que eu chamo o amigo, será, hein? Lenda, olha que louco. Bom, não sei. Vamos lá. Quando essas lendas lhe interessam? Partida rápida. Mano, me conta uma história, velho. Coração partido. Ah, aqui embaixo, ó. Outro jogador será pareado com você. Outro jogador não será pareado com você. Modo foto pode ser usado nessa sessão. Tá. E aonde eu escolho ali? Ah, vamos deixar assim. Vamos embora. E aqui, ó. Organizar partida. Desligada. Partida ligada. Mano. Eu tô pronto e ele tá buscando o jogador pra jogar comigo. Olha que legal. Massa, massa, massa. Eu acho que já encontrou. Beleza. Vai começar. Esses caras vão me carregar, certeza. Desligar o microfone aqui, né? Pô, cara. Tem que pensar que eu nunca testei isso aqui antes, hein, mano? Essa é uma história de sangue e tristeza. Quando os cruéis mongóis caçaram todos os gêmeos de Tsushima e capturaram suas armas. A ilha suplicou que guerreiros salvassem os gêmeos. E os fantasmas responderam. Descobriram os gêmeos cativos em um bloqueio mongolo. Bora, mano. Ué, cadê o cara? Sumiu? Ó o cara. Não some não, mano. Ó o cara saiu da sessão, mano. Filho da mãe. Boa. Tá bom, mano. Eu vou sozinho. Não tem problema, não. O cara vazou da sessão, velho. Filho da mãe. Eu vou sozinho, cara. Não preciso de ser, não. Vou, mano. Eu vou sozinho. Vamos lá, mano. Vamos lá que vai dar bom. Vamos lá. Eles procuraram resquícios dos prisioneiros pelo campo, mas os gêmeos não estavam em lugar algum. Ai, que da hora, mano. Eles vão contando a história. Deixando os profundos no solo, rastros de carroça davam a pista de onde teriam ido. Os fantasmas seguiram a trilha. Os fantasmas seguiram. Os fantasmas. Os fantasmas. Vamos Tá, cura Os olhos dos mongóis queimaram com chama negra, sinal do terrível laço deles Os malditos mongóis caíram, seus laços se romperam Ah, moleque Tem alguma coisa aqui? Tem Uh, uh Receba Os fantasmas acharam as carroças, mas não os gêmeos Apenas as marcas de rodas permaneciam Levavam até a floresta Os fantasmas seguiram determinados a resgatar os gêmeos Nossa, que irado, mano, esse lugar Opa Olha o vôzinho que tá contando a história Olha o vôzinho Uma carroça subiu a estrada Escoltada por mongóis que protegiam sua carga misteriosa E a miga nação Chu Chau Chiblau Pra sombras Oi E aí, cara Cola aí, cola aí, cola aí, cola aí Cola mais, cola mais Aqui é do Sushimero, rapaz Aí Aê Opa, opa Foi Toca o tambor É, não morre não Colouco Ó, o cara O cara ressuscitou outro, é isso? Com os inimigos mortos, os fantasmas estavam livres para examinar a carroça Tá Examinar a carroça aí, tio Por favor Eita Bizarro Bizarro Uma força vital Que não seria quebrada enquanto eles permanecessem vivos Caramba Os fantasmas foram ao campo de guerra Confrontar os líderes sanguinários Os fantasmas? Os fantasmas, caramba Ô, fantasma O único cara que entrou comigo vazou, mano Fala certo aí, contador de história Sai, dog dog Mano, essa finalização é linda Né, não? Não Tchau 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 Tem ninguém aqui Chega junto Shiba Tchunai Sucumba Mano, esse jogo é maravilhoso, cara Puta merda Como é gostoso isso aqui Ah, vambora Do show Avó Aê Tem outro ainda, do show Vem cá Rábia Tá Cura Olha os caras interligados ali Por conta da macumbinha do coração Nossa Toca o tambor Meu Deus Aí Opa Chablão Dava pra ter matado o maluco Puxou a vó Opa 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 Beleza Tem mais um lá Vamos Sem tocar o tambor mesmo Vambora Ué Cadê Ué Já matei Matei Tá O que eu tenho que fazer Derrote os inimigos Cadê Tá lá mano Tá falando que tem inimigo lá O joguinho Não buga não Nossa Nossa Quer ver que o bagulho bugou Não tem inimigo Matei Será que é aqui Gente Olha lá Não tem ninguém Ué 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 Derrote os inimigos No campo de guerra Já foi Ixi 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 Hein galera Bugou o bagulho Eu não acredito Mano Fala que tem inimigo aqui Não tem Mano Já foi Nossa Ai 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 Deixa eu ver Ah Isso aqui é os Os desafios diários Mano Será que eu vou ter que voltar Fazer de novo Mano Não é possível Todo mundo morreu Tô Tô ouvindo cachorro Mano Cachorro tá onde Será que tem algum inimigo aqui Que eu não vi Que eu não vi Mano Xiii Marquinho Pô Tava tão gostoso É galera Acho que miou Não sei Não sei Não sei o que fazer Voltar pra sala Mano Tipo Sei de várias lendas Sei de várias lendas Que pode gostar Ah Que isso velho Ó A galera Tem bastante gente Qual lenda Deseja ouvir Será que volta Do ponto onde nós estamos Ah mano Não volta Volta do início Do início Do início Tá vendo Bom vamos ver Não sei Uma das minhas favoritas Vamos lá Se voltar Desde o primeiro capítulo É zoado Ah mano É zoado Quando os cruéis mongóis Caçaram todos os gêmeos De Tsushima Volta desde o início Pô Eu não Entendi É mano Ó Agora eu tô com um maluco aqui E aí mano Ó Fazendo dois O negócio é mais divertido É outro naipe Mano Eles procuraram resquícios Dos prisioneiros Pelo campo Mas os gêmeos Não estavam Em lugar Algum Tem churros Profundos No solo Rastros De carro Olha Outro nível Mano Os fantasmas Seguiram a trilha Boa Vai lá Cara Olha Olha como é de boa Mano E com dois Vem cá Maninho Aê Braço Braço Os fantasmas acharam as carroças, mas não os gêmeos. Apenas as marcas de rodo... Mano, será que tá bom, mano? Levavam até a floresta. Os fantasmas seguiram determinados a resgatar os gêmeos. Uma carroça subiu a estrada, escoltada por mongóis que protegiam sua carne misteriosa. Cadê o cara? O cara já se machucou, mano. Oh, meu Deus do céu. Não faz isso não, mano. Oh, mano, você caiu de novo, cara. Porra, velho. Não faz isso não. Achei que o cara ia me carregar, velho. Tô carregando, maluco. Foi. Como os inimigos mortos, os fantasmas estavam livres para examinar a carroça. Dentro dela, uma descoberta macabra. Corações humanos recém-arrancados do gêmeo. Voltamos, vamos ver agora. Compartilhando uma força vital que não seria quebrada enquanto eles permanecessem vivos. Os fantasmas foram ao campo de guerra confrontar os líderes sanguinários. Tá, mano, vamos lá. Cara. Vem junto de mim, maluco. Você tá morrendo muito. Vambora. Vem aqui, Scar. Olha, o cara foi embora. Foi. Vem. 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 Oxô! Opa! Tá! Opa! Oh, mano! Sempre fórmula o dogzinho! Deu bom aí, cara! Tô falando que tem inimigo aqui! Vamo lá! Foi! Foi também! Os Onis caíram, aniquilados pelos fantasmas. Eles não poderiam mais ferir os hêmeos de Tsushima. Mas uma ameaça maior ainda espreitava dos sonhos. Somente uma poderosa Onibaba poderia amarrar os espíritos. Mas essa é outra história para outra hora. Aí! Ganhamos um troféu, cara! Começo promissor! Legal, legal! Ó! Ganhamos umas recompensas legais. Moleque! Honra e essência. Massa! Sei de várias lendas que pode gostar. Beleza, mano! Aí, ó! Terminamos aquela primeira lenda, ó! Aí já libera outro, ó! Maldição do Onibaba! Aparentemente, todas elas são uma única história, tá ligado? Pô! Massa demais, cara! Massa demais! Adorei! E vou tá gravando todas com vocês! Vou chamar o Caio! Vou chamar o Cardia! Pra gente poder jogar junto! Vai ser divertido pra caramba, mano! O Alanis! Vamo ver quem quer jogar com nós, beleza? Pessoal, é isso! Espero que vocês tenham gostado! Me desculpem pelo atraso do conteúdo! Não é novo, né? Mas a gente vai trazer, sim, o conteúdo novo que tá aqui Que é o lance do Rivals, né? Com certeza vai ser legal fazer com a galera, mano! Bom, é isso aí! Vamo ficando por aqui! Um forte abraço! Tudo de bom! Fiquem com Deus! Até o próximo vídeo, se Deus quiser! Valeu! Tchau! Tchau!